Boa tarde, gente! Boa tarde! Estava com vários dias que eu não tinha feito o vídeo, mas hoje eu vim gravar aqui um bolo de massa puba, né? A gente vai chamar aqui de massa puba. Essa massa eu sempre compro a Edna, né? Que é a Edna do interior. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. A massa puba. Então, vamos lá aos ingredientes. Vou colocar quatro ovos. Deixa eu pegar aqui uma vasinha. Eu resolvi, gente, pegar aqui a vasinha pra ir quebrando os ovos, né? Pra não correr o risco de ter a água estragada, né? Três. Quatro. Quatro ovos. Vou botar aqui no liquidificador. Vou colocar três colheres de manteiga. Aqui é manteiga mesmo, gente. Vou botar logo tudo. Vou botar de estiquinho, né? Coloca isso tudo. Gente, hoje é sábado, né? Hoje é... Não sei se hoje é 14 ou é 15. Hoje é 14, eu acho. Pronto, gente, colocamos aqui quatro ovos, três colheres cheias de manteiga, manteiga mesmo. Vou colocar uma caixinha dessa manteiga de leite. Vou colocar uma banda de coco ralado, né? É, eu ralei esse coco, né? É coco natural. Vou pegar o açúcar. Pronto, gente. Coloquei uma vasinha dessa de açúcar, uma de leite, três colheres de manteiga e quatro ovos. E o coco, né? Então, vou bater aqui, já já, volto pra mostrar a vocês a consistência dos ingredientes. Pronto, gente. Já bati aqui no liquidificador. Veja aqui, ó. Né? A quantidade do líquido. Eu vou, gente, passar agora, vou colocando aos poucos, um pouco da massa. Porque quando ela é batida no liquidificador, ela fica um bolo parecendo um pudim, né? Batido tudo junto, os ingredientes aqui. Se der pra botar a massa toda, eu vou colocar. E se não... Eu passo a parte, né? Mas eu acredito que dê. Pronto, gente. Gente, olha, de um quilo, só sobrou isso aqui. Não deu pra eu colocar, porque o liquidificador não pegou. Mas, né, se você tiver um liquidificador maior do que esse e cobertou da massa, então pode colocar. Então, só sobrou esse. Olha aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha como ficou a massa. Agora eu vou acrescentar o fermento e unir bem melhor. Poder levar, botar na forma, né? Vou untar a forma agora. Botar na forma, botar pra assar. Então, nos aguarde, né? Mostrar o resultado desse bolo. Pronto, gente. Veja aqui a consistência da massa. Ó. Já untei a forma, né? Gente, hoje não tem ninguém pra gravar. Por isso que eu tô nesse sufoco. Muitas vezes, gente, não gravo, porque não tem uma pessoa que grave. Júnior não gosta de gravar. Precisa estar bem... Olha o morado, né? Bem humor pra poder aceitar gravar. Mas é assim mesmo, né? A gente faz como pode. Então, gente, já coloquei aqui o fermento. Coloquei uma colher de fermento. Unir aqui pra levar ao forno. Pronto, vou despejar agora aqui na forma. Já, eu já, é... Coloquei a manteiga e polvilhei, né? Com a farinha de trigo. Então, gente, é isso. Tá aqui pronto o meu bolo. Vai ir ao forno. Ó. Pronto, vou levar agora ao forno. Mais tarde eu volto pra mostrar pra vocês o resultado desse bolo. Um abraço, gente. Fica com Deus. Gente, tá aqui, ó. O resultado do meu bolo, né? Bolo de massa pulpa. Fiz um bolo de massa pulpa com coco, né? Passei tudo no picador. Então, agora, vou cortá-lo, né? Pra gente ver. Já tirei da forma. Ele tá com vozinho. Olha. Ficou bonito. No seu sabor. Prova aí, Colatina. Olha aí como ele fica pro outro lado, olha. Os peusinhos, hein? Bem assadinho, não foi? Bem assadinho. Eu não vou começar o que dá. É, eu vou botar o café na mesa, gente, lá e vou mostrar o que foi que eu fiz hoje pra o nosso jantar, né? Não é café, é o jantar. O jantar do sábado, dia 16 de agosto, né, gente? De 2022. Que no início do vídeo eu fiquei na dúvida. Eu disse, não sei se hoje é 14 ou é 15, mas na verdade hoje é 16. Então, gente. Cortei. Eu tô cortando aqui. E já, já eu mostro a vocês. Eu estou com o hóspede. Estamos aqui com Dona Maria e seu Orlando. Pela sétima vez eles estão aqui na nossa pousada. E hoje tem um casal de Paulo Afonso. É o Marcelo e a Monique. Já, já eu vou mostrar a vocês quando eu estive na mesa, viu? Então, nos aguardam. Vou botar agora o café na mesa. Café não, é o jantar. A noite é jantar. E já, já eu vou mostrar a vocês o que eu preparei hoje pro nosso jantar. Eu também, mas... Gente, tá uma verdadeira delícia, como diz Marcelino. Ele ficou parecendo o pudim. Porque vocês viram, não foi aí? Eu passei a massa no escador com todos os ingredientes. Por isso que ele tá diferenciado, né? Então, vamos lá. Eu já comecei. Gente, estamos aqui, ó. Nosso jantar hoje foi uma deliciosa sopa de feijão. E Maria, que coisa gostosa. Eu não gravei fazendo a sopa, porque eu já tenho um vídeo dessa sopa no meu canal. Então, gente, acompanhando aqui o inhamezinho, né? O bolo, que é o resultado do bolo, como já mostrei. E aqui os nossos ossos, tá? Seu Orlando e Dona Maria, que já são a sétima vez. Nossa família. Marcelo e Monique, que são de... Fala, Fala Afonso. Fala Afonso, né? Vieram pela primeira vez na pousada. E aí, gente, vocês estão gostando da pousada? Vamos ver mais vezes. Maravilhosa. É, foi muito obrigado. Você foi maravilhosa. E pode vir, pessoal, que é muito bom, viu? Obrigado, meu amigo. Então, tem até uma convidada aqui. É, traz aí. Aqui é a dela. É a filhinha deles. Na minha filhada. Ei! Agora deu bom. Agora deu bom. Aqui a gente estamos com um... Nicolas. Um salsichezinho que a Bela tomou com a gente. O nome dele é Nicolas. Mas em vez de quando eles brincam. Mas em vez de quando se... Tem ciúme, né? É ciúme. É ciúme. Mas é isso mesmo. Então, agora vamos só saborear. Aqui tem a nata da pousada, né, gente? Que não pode faltar, né? Tendo sopa tem que ter pão. Então, agora vamos só saborear, né? Então, gente, um abraço a todos que nos seguem. Fiquem todos com Deus. Um bom final de semana. Que já está, né? Amanhã já é o primeiro dia da semana, né? Na verdade. Então, fiquem todos com Deus. Júnior aqui, se escondendo para não sair. Eu vou sair lá, Carininha. Olha aqui, ó. Olha aqui, todos com Deus. O salsicha. É, pronto. O salsicha aí é o novo integrante da família. É verdade. Então, um abraço a todos que estão aí do outro lado da tela. E fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Até o próximo. Valeu. Até a boa semana. Um bom final de semana com vocês. Tchau, tchau.